O governador é o navalha, este mesmo envolvido em corrupção, com empreiteiras em las novas locas do estado de Alagoas. E jogou na lata do lixo as políticas públicas de juventude. Hoje, terreno de chão, estou sendo assassinado neste momento por falta de políticas públicas para a juventude. E o movimento que era hospitada jamais poderia estar neste momento parado. E por esse motivo, estamos presentes hoje nas ruas para denunciar o desgoverno de Alvilela. Nós, alagoanos, não podemos de maneira alguma sermos enganados por essa cadeia que se encontra hoje no palácio do governo do estado. Nós, alagoanos, não podemos de maneira alguma sermos enganados por essa cadeia. Nós, alagoanos, não podemos de maneira alguma sermos enganados por essa cadeia. Nós, alagoanos, não podemos de maneira alguma sermos enganados por essa cadeia. Alagoanos, não podemos de maneira alguma sermos enganados por essa cadeia. Morreu! 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 Solta o cachaça! Tá bom, cara! Vou distribuir, distribuir. É o punho aqui. Foi e morreu! Ô Deus! O céu! O céu morreu, o céu! O céu morreu! Vão morrer, o céu morreu! Vão morrer, fica perto, morreu! Morreu, o céu! Morreu, o céu! Ele morreu, não! Ele morreu, não!